Olá, esse é mais um vídeo que visa ensinar comandos básicos do SPSS. Esses vídeos são uma iniciativa do IBENEG, do IBENEURO e da ANOVA. Nesse vídeo eu vou ensinar uma coisa bastante simples, que é como criar um banco de dados no SPSS. Todo pesquisador quantitativo uma hora vai ser obrigado a analisar os dados gerados pela sua pesquisa. E com isso o SPSS vem a ajudar bastante o pesquisador. O SPSS ainda é o programa mais utilizado em psicometria. Daqui a pouco talvez seja substituído pelo R, mas os psicometristas ainda têm uma certa predileção pelo SPSS, principalmente pela interface bastante amigável dele. Se você perdeu os outros vídeos, se você não sabe como instalar o SPSS, as rotinas básicas, não tem problema. No nosso canal tem uma série de outros vídeos que visam me explicar cada um desses passos. Eu já tenho aqui na minha máquina o SPSS versão 22. Eu abri o SPSS e toda vez que eu o abro ele vai me apresentar um display com as últimas coisas que eu já fiz, com os últimos arquivos de banco de dados que eu mexi. Eu não quero eles, eu quero um novo conjunto de dados. Clico aqui, clico em OK e como vocês lembram aqui eu tenho as duas partes principais do SPSS. Vou dar um zoom. A visualização da variável, onde entram todos os nomes e configurações das minhas variáveis. E a visualização de dados, onde entram todos os valores que a minha variável pode assumir. Lembrando como uma revisão, justamente ao que define a variável, é essa flexibilidade em relação aos itens que ela comporta. Uma constante é sempre igual. Uma variável, como diz o próprio nome, varia. E a guisa de explicação, uma variável, a característica que a gente quer medir. Tá certo? Vou chegar um pouquinho pro lado e vou abrir o meu Word. Aqui eu tenho o início de um questionário português, que visa correlacionar o estudo que uma pessoa tem e o rendimento que uma pessoa tem. Esse é o questionário, tem vários itens. Eu peguei aqui somente os cinco primeiros itens, como você pode ver aqui no nosso Word, que é somente pra fazer uma pequena revisão de variáveis e como colocar isso no SPSS. Como criar um banco de dados pra depois você colocar os valores observados. No SPSS, aqui nessa parte, visualização da variável, aqui sim entram todas as minhas variáveis, ou vou chamar agora de itens do meu instrumento. O meu instrumento começa perguntando a idade do sujeito. E eu vou colocar aqui como nome a idade do sujeito. Essa idade, então logo eu aperte ENTER, ele vai falar que é numérico, não tem necessidade de falar que é outro, realmente é numérico. E vai falar que tem oito dígitos de largura com duas casas decimais. Nós sabemos que não tem essa necessidade de oito dígitos de largura. Uma pessoa vive no máximo uns cento e tantos anos, tem necessidade de três dígitos de largura. E a gente não mensura a idade, não é habitual que a gente fale que aumenta em 50,4 anos. Isso não é muito habitual. É habitual que a gente não utilize nenhuma casa decimal. Feito isso, ele não sabe, porque eu não expliquei para ele qual o nível de medida usar. Ele coloca o nível de medida desconhecido. Eu vou falar que a idade é um nível de medida de escala e faz total sentido. Temos duas formas de classificar as variáveis. Uma variável pode ser qualitativa ou categórica. Ou uma variável pode ser quantitativa ou propriamente numérica. Uma variável qualitativa é aquela que pode ser nominal ou ordinal. Enquanto uma variável numérica, ela pode ser intervalar ou de razão. Uma variável qualitativa não é uma variável numérica. A gente coloca números nessa variável para que a gente consiga manipular uma coisa ou outra. Mas não é propriamente dito uma variável numérica. Já a idade de uma pessoa é uma variável numérica. Aqui eu não tenho a opção de definir que a escala da idade... Perdão, que o nível da medida dessa variável vai até o mais avançado. Então, o nível de razão, onde a gente tem um zero absoluto. Aqui para o SPSS, tanto o nível de medida intervalar quanto o nível de medida de razão, que ele considera como escala, que é o nosso caso. Idade é uma variável quantitativa. E se a gente fosse colocar um pouco mais de sofisticação nessa nossa definição, do subtipo de razão. Então, daqui a idade está feita. O segundo item que o instrumento tem é o gênero. Vou colocar aqui. Gênero. Quando apertar enter, novamente ele faz o padrão dele. Numérico, largura 3, decimais 2. Já sabemos que não tem a necessidade de decimal e nem essa largura tão elevada. Vou colocar decimal zero e largura 1. Você já vai entender. O sexo de alguém não é como a idade de uma pessoa. Enquanto a idade é uma variável numérica por natureza, o sexo não. A gente atribui números ao sexo somente para que a gente consiga fazer comparações simples, que a gente consiga fazer operações matemáticas muito simples, como frequência absoluta e porcentagem. Mas o 2 não é maior do que 1. O 5 não é maior do que 4. Simplesmente significa que o princípio da identidade está sendo utilizado. Um é diferente do outro. No caso aqui entra um rótulo. O rótulo é como eu quero especificar melhor essa minha variável para o meu leitor. Então eu vou chamar aqui o sexo do sujeito. E sim eu tenho valores. Por exemplo, eu quero atribuir o valor se for homem. Eu vou dar um zoom. Se for homem, o valor 1. E o rótulo vai ser masculino. Se for menina, se for mulher, eu vou dar o número 2. E o rótulo vai ser feminino. Nesse momento esses números simplesmente nomeiam essa linha variável. A observação dela pode ser 1 mais masculino ou 2 feminino. Não quer dizer que 2 seja maior do que 1. Outro exemplo seria a profissão. Um psicólogo, dois casos contrários. Bairro onde eu moro. Um copacabana, dois casos contrários. Isso daí não significa, ou seja, esses números não têm uma natureza numérica por detalhe. São simplesmente nomeações. Eu posso escolher tanto 1, 100, 200. Não tem isso. Convencionou-se 0,1 ou 1,2. Eu estou usando aqui 1,2. Meu nível de medida, então, não é um nível de medida desconhecido. Não é escala de forma alguma. Não é ordinal. É nominal. Daqui a pouquinho a gente vai ver o ordinal. Feito aqui gênero, numérico, largura 1, decimal 0. Está aqui tudo feito. O terceiro é o estado civil do sujeito. Vou colocar aqui. Testado. Separei. Civil. Separei de propósito. Ele vai dar um erro. Repara. Esse erro significa que tem um caractere inválido nessa minha variável. O nome da minha variável, por definição, não pode ter esses caracteres especiais. Não pode ter espaço. Normalmente não começa com número. Normalmente é tudo na minúscula. Em alguns papers que a gente escreve, a gente prefere utilizar em inglês, porque a gente distribui esses dados. A gente deixa esses dados como acesso livre a outros pesquisadores para que eles reproduzam a nossa pesquisa. Então vou colocar aqui. A gente está trabalhando com estado civil em vez do espaço. Underline. O estado civil pegou como numérico. Largura 8. Também não tem essa necessidade. A largura é 1. Não vai ter casa decimal nenhuma. Só colocar aqui por conta do... Primeiro eu tenho que tirar o decimal para depois eu permitir que eu diminua a largura. Feito isso. O rótulo eu posso agora sim no rótulo ter espaços. Estado civil. Nada me impede no rótulo de ter espaços. E novamente aqui, como no sexo, nós temos uma dummy. Uma variável falsa. Esses números... Eu cliquei aqui, ó. Nesses três pontinhos. Esses números que eu vou inserir agora não significam números com propriedades matemáticas. Esses números que vão nomear esse meu item desse instrumento, ó. Quais são? Um para solteiro. Dois casado. Três divorciado. Quatro viúvo. Faço a mesma coisa. Um. Vou chamar de solteiro. Adicionar. Dois. Vou chamar de casado. Três. Divorciado. Divorciado. Por fim, quatro viúvo. Lembrando que como são instrumentos portugueses, muitas palavras estão mais adaptadas ao contexto deles do que ao nosso contexto aqui no Brasil. Mas a gente sempre respeita um instrumento. Por exemplo, eu sou pesquisador, eu quero colocar uma outra categoria aqui. Posso? Não posso. Para alterar um instrumento, eu tenho que passar por todo um processo de adaptação que não é nem simplesmente traduzir um instrumento, tampouco me considerar agabaritado o suficiente para alterar e incluir qualquer coisa aqui. Não, não é assim que funciona. Vai ter um vídeo somente para essa parte voltado a uma adaptação instrumental e a princípios da validade, tanto de conteúdo quanto de construção. Ok. Não é como o sexo, tendo em vista que o estado civil, perdão, é exatamente como o sexo, o estado civil não quer dizer nada além de um nome. ou seja, 1 é para solteiro, 2 é para casado, 3 para divorciado, 4 para viúvo. Esses números, eles apenas nomeiam essa minha variável que eu chamei de estado civil. Agora sim, eu estava passando aqui na frente. Habilitações literárias. Novamente, não posso botar espaço aqui. Habilitação, underline, literária. Também não posso pôr acento aqui. Por padrão, ele vai classificar como numérico. Por padrão, largura de 8 dígitos, 2 decimais, vou tirar os decimais, não tem essa necessidade. Habilitação literária só vai ter um dígito, a gente vai ver quais são. E os valores que ele assume são esses, olha. Vou colocar aqui, valores. Vou clicar nesses três pontinhos que aparecem. Aqui, olha. 1. Como é um rótulo, eu posso começar por números sem problema nenhum, quarto ano. 2. Sexto ano. 3. Nono ano. 4. Décimo segundo ano. E por fim, o valor 5, que vai se associar ao ensino superior. Repara o seguinte. Ainda não vou dar ok. Do 4 para 6, você tem uma distância de 2. Do 6 para 9, você tem uma distância de 3. Do 12 para o ensino superior, a gente não sabe bem qual é a distância. Não está bem aqui explicitado. Mas a gente tem total certeza que quem está aqui no ensino superior tem mais tempo de estudo do que quem está aqui no número 4. Que tem mais tempo de estudo do que quem está aqui no número 3. A gente sabe que esse nosso padrão aqui não é mais somente nominal. Ou seja, os números foram associados somente para dar uma diferença. Um homem, duas mulheres. Não. Agora a gente tem uma hierarquia, uma gradação de números. É como aquele exemplo da preferência. Eu gosto mais de ir ao cinema do que correr do que jogar futebol. Eu gosto muito mais de ir ao cinema do que de correr. Mas eu gosto mais de correr do que jogar de futebol. Quase a mesma coisa. Essa hierarquia, eu sei que um é maior do que o outro, que é maior do que o outro. Mas eu não sei bem as distâncias. Não importa. Eu continuo tendo mais um nível de medida que eu vou colocar aqui. Que é basicamente qualitativo ou categórico. Mas não mais nominal. Agora sim ordinal. Eu tenho um ranking para isso. Feito isso, eu vou para o meu último item do meu instrumento. Que é o rendimento. Vou colocar aqui. Rendimento. Feito isso, aperto Enter. Ele vai falar que é numérico. Largura. Decimal. A gente já sabe que não tem essa necessidade. O decimal. Tampouco tem essa necessidade de largura. Espero que vocês estejam entendendo. Que a largura significa quantos dígitos essa variável comporta. Aqui, olha só. Por exemplo. Para a idade, comporta três dígitos. Eu acredito que o máximo que a pessoa vai viver é 999 anos. Então vai chegar a mil anos. Acho que nunca. Rendimento. Aqui na nossa escala. Só vai até três. Olha. Até quinhentos euros. Entre quinhentos e um e mil. Entre mil e um e dois mil. Então só tem três dígitos. Opa. Só tem três dígitos que ela comporta. Perdão. Só tem um dígito que ela comporta. Um dígito. Só tem uma largura. Entendeu? Vamos lá. Aqui eu posso colocar um rótulo para ajudar o nosso leitor. Eu vou colocar o rótulo de salário. Esse rótulo é mais para o leitor entender. Ou para o próprio pesquisador, depois que pegar esse banco de dados entender. Vamos imaginar que eu passe esse banco de dados para algum colega que também está pesquisando isso. Esse é uma forma da gente ter uma padronização nossa. Porque conta mesmo é a variável e depois o nível de medida delas. Aqui a gente tem novamente os valores. Olha só. Até quinhentos. Quinhentos e um a mil. Entre mil e um e dois mil. Vou pôr aqui. Valores. Um. Até quinhentos. Dois. Entre quinhentos e um. Mil. E três. Entre mil e um e dois mil. Vou dar ok. Lembrando que eu poderia pensar que seria interessante ter um outro. Ter mais do que isso. Mas nesse nosso instrumento não está dado dessa forma. E nossa intenção nesse tutorial é simplesmente copiar esse instrumento que está em papel. Vamos mais na descrição papel. Para um formato de SPSS onde eu possa inserir os valores observados. Dou ok. Novamente aqui. Eu sei que não é somente nominal. Aqui o cara ganha mais do que aqui. Aqui o cara ganha mais do que aqui. Eu tenho um nível de medida ordinal por detrás dessa minha variável. Só uma pequena revisão. Então. Todo nível que a gente tem que ele é quantitativo. A minha medida é quantitativa. É propriamente numérica. Eu posso criar itens qualitativos para definir. Como o que eu acabei de fazer agora. O exemplo do dinheiro é um exemplo clássico. Eu posso ter zero reais no meu bolso. Isso seria sim um nível de razão. Mas eu também posso classificar dessa forma. Até 500. Entre 500 e 1.000. Entre 1.000 e 2.000 euros. Ou seja. Tudo que é um nível de medida racional. Eu posso colocar mais para baixo. Mas nem todos os níveis de medida que são qualitativos. Eu posso colocar para cima. Eu estou falando que nem todos. Porque em psicologia em muitos momentos. A gente pega um nível de medida que ele é ordinal. Basicamente nominal. A gente transforma em ordinal. E cria uma régua para medir aquele fenômeno. É bastante discutido isso. Mas é um consenso na academia. Que isso pode ser feito. Por exemplo. Uma escala de depressão. A pessoa vai passar. Zero. Um. Dois. Três. E no fim. A conclusão dessa minha escala. Vai ser. Tem ou não tem. Vai ser qualitativa. Mas eu transformei aquele meu. Minha variável. Que por natureza é qualitativa. Em uma variável quantitativa. Para conseguir utilizar algumas propriedades. Matemáticas mais sofisticadas. Mais robustas. Naquela variável. Para aquela variável. Bom. Eu peguei esse instrumento. Que está aqui no Word. Com esses cinco itens. É um instrumento anônimo. Passei para o SPSS. Criei um pequeno banco de dados. Onde tem. A idade. O gênero. O estado civil. A habilitação. E o rendimento. O próximo passo. É só eu aplicar esse instrumento. Aí eu vou ter uma série de resultados. Esses resultados. Não vem aqui. Esses resultados. Vem aqui. Eu vou dar um zoom. Na visualização de dados. Então logo. Eu clique aqui. Ele automaticamente. Já me fala. Que eu tenho. Cinco variáveis. A variável. É sempre a coluna. Que vai me permitir. N sujeitos. Os sujeitos. As observações. São as minhas. Se a primeira pessoa. Por exemplo. Que eu avaliei. Tem 50 anos. Eu coloco aqui. 50 anos. Ela é. Do sexo masculino. Ela é homem. Ela. Eu não lembro. As categorias. Que eu coloquei. Vou botar 1. Daqui a pouco. A gente já vê qual é. Um estado civil. 1. Habilitação literária. 2. De rendimento. 3. Se eu quiser. Ver. O que essas variáveis. Aqui. Todas são variáveis. Que a gente chama. De variáveis. Dummy. Eu clico aqui. Olha só. Aqui ele vai mostrar. Os rótulos. Que essa minha variável. Tem. Então logo. Eu clico aqui. Ele vai me falar. Que o sujeito 1. Tem 30 anos. Essa realmente. É a única. Variável numérica. Desse meu banco de dados. Do gênero masculino. Do estado civil. Solteiro. Habilitação literária. Junho pretal. Sexto ano. E tem esse rendimento. Entre mil e um. E dois mil euros. Aqui eu posso fazer. Para. N sujeitos. Que eu quiser. Lembrando. Que cada uma. Das. Colonas. É uma variável. Cada uma. Linhas. É um sujeito. Aqui. Eu tenho. A visualização. Da variável. Nessa parte. Aqui. E aqui. Eu tenho. Por fim. A visualização. Dos dados. Esses vídeos. São todos. Um oferecimento. Do ibenec. Do ibeneuro. E da ANOVA. Se por algum acaso. Você perdeu. Algum dos vídeos anteriores. Basta você. Acessar o nosso canal. E fazer o download. Desses vídeos. Ou vê-los novamente. Um abraço. Para todo mundo.